Segundo o Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha. As pessoas que têm informações sobre algum caso têm o dever de atender a uma intimação e têm também direitos. O que elas não podem fazer é se omitir de testemunhar ou prestar informações falsas. Confira. Basta dobrar uma esquina ou escutar uma conversa por aí para se tornar testemunha de algum fato. A palavra testemunha tem origem latina, testes, pessoa que está presente a determinado acontecimento. E quando esse acontecimento dá origem a um processo penal, o dever de prestar informações é obrigatório. E começa com o recebimento da intimação entregue pelo oficial de justiça. Não encontra pessoa, aí forma isso para o juiz, o juiz manda que ele faça a intimação por hora certa. Aí o oficial de justiça vai de novo na casa da pessoa e fala assim, olha, eu venho me intimar o seu fulano de tal, tal dia e tal hora, certo? Se ele não foi encontrado nesse dia que foi acertado, aí o oficial entrega a intimação para qualquer pessoa da casa. Toda pessoa pode ser testemunha. É o que diz o Código de Processo Penal, elaborado em 1941. Naquela época, os testemunhos eram registrados de maneira bem diferente de hoje. Os testemunhos que antigamente eram datilografados, hoje são gravados em áudio e vídeo. É aqui que as testemunhas se sentam e contam o que sabem. E na hora de testemunhar, é preciso assumir um compromisso com a verdade. Se a pessoa mentir, ela vai cometer um crime, o crime de falso testemunho, porque ela foi compromissada com a verdade, certo? Aí esse crime é do artigo 342 e a pena é de reclusão de dois a quatro anos. A colaboração da testemunha é tão importante que nem o emprego pode ser usado como justificativa para deixar de comparecer ao fórum. A empresa não pode descontar porque ela vai levar uma declaração, uma certidão da justiça de que ela estava a serviço da justiça, como testemunha. A empresa não pode nem mandar a pessoa embora e nem descontar o dia. Quando o caso vai para o tribunal do júri, além de emitir esse documento, o juiz pode também determinar que um oficial de justiça vá pessoalmente realizar a condução coercitiva da testemunha. José Rez já teve que entrar em uma comunidade para que uma sessão do tribunal do júri fosse realizada. O defensor público insistiu na oitiva de duas testemunhas que residiam na pedreira Padro Lopes. A juíza entendeu que não havia necessidade do agiamento da sessão, determinou que eu conduzisse as testemunhas, eu me dirigia com o motorista do tribunal até a pedreira Padro Lopes. Inclusive, na época, fui de beca, o pessoal da comunidade falou que o juiz estava na comunidade. E eu encontrei esses testemunhos, trouxe e nós realizamos com sucesso o do centésimo júri. O Código de Processo Penal trata também dos direitos das testemunhas. O artigo 206 indica quem pode se recusar a depor. O ascendente, o descendente do réu, o cônjuge, o afim, por exemplo, uma pessoa que convive a companheira, é o psicólogo, é o psiquiatra, o médico também que ouviu algum fato que o réu contou. Então, essas pessoas não são obrigadas a falar um padre que ouviu o réu em confessionário. Menores também não prestam testemunho, podem ser ouvidos apenas como informantes. Já o artigo 217 do Código leva em consideração a proteção da testemunha. O texto afirma que, em casos de constrangimento, temor ou humilhação, é possível prestar o depoimento sem que o réu esteja presente. E caso essa pessoa esteja sob ameaça, pode ser incluída no programa de proteção à testemunha, o PROVITA. Basta que os órgãos do Poder Judiciário formalizem o pedido ou a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. A nossa principal estratégia de proteção é retirar a pessoa do local de ameaça e colocá-la num espaço de proteção, que é um espaço sigiloso. Então, essa pessoa vai ter um acompanhamento de uma equipe que contempla advogado, psicólogo, assistente social para garantir uma inserção social nesse espaço de proteção. E aí Obrigado.